A polícia está investigando mais um crime de morte que aconteceu aqui em Caruaru. A vítima, um cara bastante conhecido da sociedade aqui da capital do Agreste, Jurandir Claudino da Silva. Potó, como era conhecido, tinha 46 anos de idade, morava na Travessa Beco do Brás, ali no bairro Maurício de Nassau, bem próximo lá do estádio Luiz José de Lacerda, o campo do Central. Ele foi esfaqueado na última sexta-feira e só deu entrada na noite da segunda aqui no Hospital Regional do Agreste e na madrugada desta terça acabou falecendo. Eu estou aqui com o Jorge, que é irmão da vítima. Jorge, eu soube que ele foi esfaqueado e ao invés de procurar ajuda, ao invés de procurar ligar para o SAMU, ele foi dormir. É, realmente, ele foi esfaqueado, não sei se foi pelo domingo ou pela segunda. A informação que eu recebi é que o esfaqueamento ocorreu na sexta. Na sexta, então ele passou esses dias todos esfaqueados, né, e deu entrada no hospital antes de ontem, ou foi ontem, e veio a falecer hoje. Eu só peço uma coisa, né, que é alguém que souber quem foi esse agressor, né, que entre em contato com a polícia e ajuda a gente para não ficar impune, né, porque não era porque ele vivia na rua e isso e aquilo, ele não tinha família, ele tem família, e não vai ficar assim não, a gente vai correr atrás, a justiça vai ter que ser feita. Ô cara, inclusive, eu soube que ele foi esfaqueado lá no bairro Centenário, e era costume, ele morava ali pertinho do central, mas quando tomava um e doidava, aí saía procurando bares abertos justamente para encher a cara. Isso, por ele beber, ele se tornava uma pessoa assim, insuportável para uns, né, e para outros, a maioria gostava muito dele, né. Agora, infelizmente, né, quando ele bebia, ele mudava de personalidade, né. Então, o que eu tenho a dizer é que a justiça seja feita e a gente está correndo atrás, está entendendo? Para que ele tenha um enterro digno, porque a vida que esse menino levava, falta de conselho não foi. A gente botava dentro de casa, pedia internação, mas ele preferia estar ali, com aquele tipo de amizade para lá com aquele povo ali, né, felizmente, né. Ô cara, e há quanto tempo ele se entregou a cachaça? Rapaz, sai muito tempo, mais de 20 anos que ele está nessa vida aí. E cada dia foi piorando, 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 e já levou cacetado, e não foi a primeira vez que tentaram contra a vida dele, já tentaram várias vezes, entendeu? E essa era a época, quando a gente sabia das notícias, era correndo para o hospital, correndo para ajudar, mas, infelizmente, ele procurou outro caminho, né. Chegasse a conversar com ele, depois que ele foi saqueado, Jorge? Na segunda-feira, eu fui resolver um negócio lá no centro, eu passei por lá e eu vi ele todo ensanguentado. Aí eu disse, o que foi isso? Caiu isso? Foi? Que ele caía direto, batia, se machucava? Não. Mas ele não me disse que não foi nada, não, ficou calado. Nem pediu ajuda, nem disse nada. Eu disse, vai visitar tua mãe, rapaz, mãe tá lá, perguntando por tudo direto. Não, depois eu vou, não sei o quê. Não foi. Aí, quando foi hoje, na manhã de hoje, a gente se parou com essa notícia que ele tinha chegado a óbito. É, eu vi ali o horário que ele deu entrada aqui no HRA, foi 7h13 da noite de ontem. E às 5h40, aliás, 5h50 da manhã de hoje, foi registrado o óbito dele. Ou seja, talvez se tivesse procurado ajuda médica, logo que foi saqueado, tivesse escapado, né, Jorge? É, justamente, né. Porque falta de aviso, falta de acolhimento, não foi. Ele chegou a falar para alguém da família quem foi que o saqueou? Não, não, não chegou não, porque não deu tempo. Cheguei a perguntar, eu digo, o que foi isso? Nem sabia que estava esfaqueado, achava que tinha sido uma queda. Mas ele não falou, porque se ele tivesse falado, ele sabia que a gente ia atrás. De socorrer, de levar para um hospital, fazer qualquer coisa, né. Porque, né, ninguém quer ver o seu irmão, o que for, jogado à toa aí, as pessoas maltratando, tá entendendo? Pode ser quem for, pode ser um bêbado, pode ser um drogado, pode ser o que for. Mas é um ser humano, merece ter respeito, né. Teu irmão, uma figura folclórica, aqui de Caruaru, todo torcedor do Central o conhecia. Isso é fato, né, meu irmão? Muito conhecido ali no Central, amado por uns e odiado por outros, né. Porque quando ele bebia, ficava outra pessoa, né. Eu só peço quem for amigo dele, quiser ir o velório, a gente vai organizar e vai dizer onde é. Mais tarde, tá entendendo? Quem realmente for, quiser se despedir dele, essa é a última chance, né. Já há uma definição da família, onde vai ser o velório e onde vai ser o sepultamento? Não, tô pretendendo que seja ali no Dom Busco, né. Mas pra isso a gente vai atrás da cova de uma avó minha, que a gente tem lá, e a gente vai ver direitinho. Então tá aí, gente.